Oi meus amores, tudo bom gente linda? Espero que vocês sejam bem. Mais um vídeo de abertura de caixa aqui no canal e chegou no dia da nossa inauguração da sessão top 10, tá? Então tá bem corrido porque chegou meio dia, fui buscar e já tô aqui de volta, tomei banho, tenho a mesma roupa, a mesma make e bora lá continuar, né? É muita coisa gente pra gravar pro canal, pra loja, é correria, já tô cansada, ó a caixa tá aqui, tão bem recheada, gente, grande, olha só, pesada, minha irmã precisou me ajudar a trazer, né? Então a gente vai abrir, mas antes de abrir eu penso que você deixa aquele like lindo, garantido pra ajudar o canal, pra Yasmin ficar feliz, tá bom? Eu conto com isso. Gente, algumas pessoas estão perguntando lá no Instagram da loja se é a sessão de 10, né? Perguntando se é só hoje essa promoção, a menina perguntou, Yasmin, você pode deixar pra mim até quarta, que é o dia que eu recebo? Então, aí eu falei pras pessoas, gente, a sessão de 10 é fixa, é algo que não é só hoje, né? Mas, por mais que eu tenha falado isso, mas outras pessoas me perguntaram, então eu fiz mais outro story, né? Então, vamos lá. Já abri. Bora lá conferir tudo junto comigo, gente? Animação. Espero que eu tenha espaço. Vocês vão ver aí o cenário da cozinha, né? Porque aqui foi a melhor luzinha que eu achei hoje. Olha, a caixa já abri. Eu pedi, gente, toca de cetim, que veio colada na caixa, não sei o que houve. Olha só, gente do céu. Sempre tem que ter uma coisa, senhor. Ó, eu pedi toca de cetim pra sessão de 10, né? Também vai perder 10 reais. Tá ao contrário. Sendo que as tocas estão, olha, como se fosse com uma cola que veio grudada na caixa, sendo que eu não pedi nenhum tipo de cola que eu me lembre. Ó, consegui retirar uma, né? No caso, duas. Eu pedi cinco toca preta, né? Que é uma cor que sai mais. E o resto, gente, tá grudada. Consegui tirar. Não sei o que é isso. Não sei se foi dos correios. Eu não sei. Olha só como tá. O que é que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar colocar um sabãozinho de molho pra ver se consigo tirar essa cola. Apesar que eu acho que não. Então, o que é que eu vou fazer? Pelo que eu tô vendo aqui, tá meio duro. Ó. Coisas duras. Eu vou mandar foto pra o fornecedor. Simplesmente, cadê? As três. Pronto. Vou mandar foto no próximo pedido. Me mande dinheiro de novo. Assim, que eu posso pegar outro produto. Pronto. Resolvi. As duas que estão boas, vou deixar. Pedir mais faixinha, make, gente. Para a sessão de 10, tem bastante. Pedir só três, né? Porque tava com preço bem legal. Ó. Gente, o fornecedor dessa caixa aqui é o fornecedor 3, tá? Pra quem tem a lista, é o fornecedor 3. Essas faixinhas estão R$3,50 lá. Bem barato. Comprar a sessão de 10, é ótima. Eu pedi mais frasco desse, gente. Aqui, esse pumper. Não me lembro muito bem quantos foram, mas eu acho que foi três. Olha só. Três frascos desse. É 120ml, então é bem grandão. Eu pedi dois, gente. Disse aqui, olha. Pra pessoas que trabalham com extensão de cílios. Uma menina me pediu. Aí eu trouxe dois, né? Pra fazer um teste aqui na loja. Vem 50 unidades. Desses mini contornetezinhos. Eu pedi também algo que eu nunca tinha trago pra loja. Foi essas escovinhas. Para sobrancelha. Ó. Silicone. E embaixo é uma espátula. Pra pessoas que trabalham com sobrancelha. Novo acessório aqui na loja. Bora lá. Pedi alguns pinças, gente. De reposição. Que eu vendo a R$10,00 aqui na loja. Pontinha reta. Tinha bem pouquinho. Pedi também sabonete anti oleosidade. Acho que foram três. Eu abaixo. Aqui. Pedi um boxe do povinho. Que zeraram todos aqui na loja. Depois que eu testei. O pessoal pediu muito. Ó. Bem assim. E as caixinhas pra a gente montar. Pedi um boxe, gente. Dessas máscarazinhas aqui. Olha. Será que foi dessa máscara que derramou? Acho que não. A caixa veio um pouco rasgada. Né? Apesar que eu não vou usar essa parte de cima. Mas foi essa aqui. É a oleosidade. Máscara facial. Pior controle de oleosidade. Ó. Pedi um boxezinho. Pra vender. Não sei quanto que eu vou vender. Se é a R$2,50. Mas eu acho que é R$2,50. Aí eu acho que depois tem que recortar aqui. Pra ficar na prateleira. Eu vou ver como que eu faço. Primeira vez que eu compro um boxezinho fechado. Dessas daqui. E bom, né? Pedi aqui algumas máscaras. Alguns. Sim, gente. Isso aqui que eu esqueci de mostrar pra vocês. Esqueci não. Eu pedi esse negócio aqui que vem R$50. Protetólia. Pra quem faz cílios. Que foi essa moça que me pediu. Então assim. Eu pedi um boxezinho fechadinho. Aí você pode vender separado. Você pode vender a unidade. Ou você pode vender o pacote fechado. Pra quem trabalha com essas coisas, né? Eu trouxe pra fazer um teste. Bora ver. Tá indo, né? A gente traz mais. Não sei se só tem dois. Mas até agora apareceu dois. Que vai ser pra seção de dez. Que é os lenços de maquilante com óleo de rosa mosqueta. Auxilia no envelhecimento precoce. Regenerador. Usa diário. Esses aqui da Superpoderes, ó. Vai pra seção de R$10. Outra coisa que chegou, gente. Que é R$9 aqui na loja. Que eu vendo. É as máscarazinhas de pepino. Acho que foi quatro unidades. Pedi também. Acho que foram três kits de pincel sereia. Que eu não tinha nenhum. Eu acho que é só três. Se for quatro, depois eu mostro. Olha. Veio tudo da cor lilás. É bonito. Olha, gente. Três kits de pincel. Pedi quatro águas miceladas. Essa grandona. Da Maxi Love. Que era de rosa mosqueta. Eu achei linda. Porque a embalagem dela. Veio assim, né? Com essa cor. Porque antes vinha transparente. Uma água feosa. Que julgava o conteúdo, né? Então acho que essa embalagem aqui ficou bem melhor. Tô colocando aqui em cima da mesa. Gente, paciência com ele. Eu pedi mais pó banana pra sessão de 10. Acho que não sei se foi. Foi quatro pó. Tem seis na loja. Eu pedi mais quatro da FENSA. Quatro pó banana. Para a sessão de 10. Pedi também. Não sei se... Cadê? Três pra M é da FENSA. Pra M HD. Pra sessão de 10 também. Ela é 30 ml. Reduz a aparência de poros e linhas. Com proteína de arroz. Porque eu só tinha três da Vivai. Gente, agora vai ficar seis. Seis primers. Tá na média. Eu pedi também alguns. Ah não, gente. Veio mais um primer. Então foram quatro primers da FENSA. Eu pedi sabonete. Quatro. Vai ser pra sessão de 10 também. A sessão de 10 está recheada. Viu, gente? Que é de quinoa com babosa mais vitamina E da Ludurana. Eu gosto dos produtos... Nossa, que cheiro de hidratação de cabelo. Delícia, gente. O cheiro, viu? Muito cheiroso. Olha, dessa aqui. Que linda, né? Foram quatro unidades. Bora lá. Pedi também o sabonete pós-make da Make-Ultz. Da Dermachem. Tinha acabado. Três unidades. Pedi também mais quatro água micelar. Porque na sessão de 10 só tinha três. Aí eu pedi mais quatro pra repor. Vieram duas de vitamina C e água micelar. Gente, agora que eu tô vendo. Meu Deus. Vai ficar apertada a sessão de 10. E duas da de ácido hialurônico. Dessas aqui. Para a sessão de 10 também. Porque eu arrumei lá e ficou legal. Sendo que eu acho que vai ficar um pouquinho apertada com os produtos que chegaram. Graças a Deus, né, gente? Não vou reclamar. Olha, tem algumas máscaras aqui de cílios. Que é da Bella Femme. Que eu pretendo comprar um box, tá? Quando vender. Que o box tá bem barato. O preço. Foram cinco unidades das máscaras para cílios. Já tem duas marcas na sessão de 10. Agora vai ser três marcas de rímel. Gente, o sabonete daquele foi um boxezinho de seis, tá? Tinha mais dois ali na caixa. E foram seis. Que no caso é um boxezinho lá. Sai bem baratinho. No precinho legal. Pedi alguns corretivos. Porque só tinha cinco. Para a sessão de 10. Agora vai ter dez. Agora vai ter dez para a sessão de 10. Que são esses aqui, olha. Aqui ele é Urban Art. Eu gosto dos tons deles. Que vem tonsinhos médios, ó. Não é tão claro, nem tão escuro. Cinco unidades. Bora ver mais o que veio aqui. Eu pedi quatro unidades, gente. Do hidratante labial, lip balm, da Vivai. E eles vieram assim, olha. Com esses carinhas de gatinho. Que fofo, gente. Esses balmezinhos. Eu pedi quatro unidades. Tinha nenhum. Também algo que demora a sair, sabe? Ai, eu trouxe quatro porque é baratinho. Foram cinco com a banana, gente. Achei outro aqui. Eu pedi também mais unidades do kit pincel. Que eu pedi. Tem quatro aqui na loja. Ai, agora veio mais. Ó. Veio mais três kit. Um saiu. Vou encaixar. Mais três kit pincel. Então a sessão de 10 vai ficar bem recheada agora. Isso aqui eu já imagino que é... Meu Deus do céu. Tô com medo de quebrar. É o box de pó, gente. Da Vivai. Primeiro box grande assim que eu compro. Vou mostrar pra vocês, tá? No final. E aqui também veio o box de batom. Da Miss Royal. Olha que lindo, gente. É grandão. Eu não sabia que era tão grande assim. Vinte e quatro horas. Vamos abrir junto pra vocês conhecerem também. Pra quem quiser comprar. Já vai estar conhecendo aí o produto. Mas é bem grandão. Não jurava que era menor. Tem coisa que surpreende, né? E tem coisa que não. Onde que sai? Ai, gente. Que chique. Olha isso, gente. Olha isso. Que bonito. É bonito. A caixa. Olha. É lindo. São tons assim bem nude. Pelo que eu tô percebendo aqui. Nudes e rosados. As cores deles são tudo bem parecidas. Olha. Bem bonito. Vai ser pra seção de dez, tá? Mais batonzinhos pra seção de dez. Achei outra pinça aqui. Também tem... Três lápis cajal. Da Ruby Rose. Doce. Esses aqui que deixa bem pretinho. Mais um lincinho pra seção de dez. Então foram três. Eu pedi três... É... Serum anti-acne da Max Love. Tá solto aqui. Mas foram três unidades. Ó. Dá uma amassadinha. Eu vou consertar. Ainda bem que não quebrou o sérum. Então aqui. Tá acabando, gente. Pedi duas canetas magnéticas. Daquela pra colar os cílios. E olha como viu bonita a embalagem. Olha que linda. Tá bem barato agora essas canetas. Pedi mais três delineador líquido. Pra seção de dez. Pra completar. E, gente. Veio o Glóis. Que da outra vez. Veio faltando. E eu esperto. Anoto tudo. Falei. E ela me mandou o Glóis. Tá. Agora falta abrir isso aqui. Não tem mais nada. Esse aqui. Vamos ver o que é. Que a gente pede, né? Espera chegar. A gente esquece. A gente esquece de tanto detalhezinho, né? Mas cuidado aqui pra não quebrar. Só que veio alguns pó. E os blush. Dessa vez foi bem pouquinho pó, gente. Que veio. Foi tudo PC5. E PC4. Dois PC5 e dois PC4. PC4 da Ruby Rose. Esses aqui mesmo. Tradicionaisinho. E veio três blushes. Que eu pedi de novo, né? Que foi o blush da... Corset. Até que firme. Eram todos C, gente. Que da outra vez eu pedi. Não veio. Olha só. Essa cor aqui mais sai aqui na loja. Rosado com pêssego. Olha aí. Ele é lindo. Venda a 12 reais aqui na loja. Último produto. Bem-vindo. Eu vou falar o preço, né? Pra seção de dez, gente. Já tem bastante blush. Mas bastante assim. Tem acho que um e seis. Mas aí eu pedi mais três na cor... Cor 1. Olha. É rosinha. Que bonito. Pra vender assim individualzinho. Agora por último. Bora abrir o box de pó, né? Tô ficando morrendo de calor aqui. Bora lá. Será, gente? Que eu vou gostar? Bom, o único problema hoje que veio foi as toucas de cetim, né? E eu tô vendo que a caixa tá ali derramada. Uma coisa rosa, mas nem o produto daqui. Eu não sei se a caixa tava suja, né? A pessoa não viu. Grudou a touca. Mas aí eu vou focar hoje que é a inauguração. Daqui a pouco eu tô voltando no atendimento. E depois eu vou mandar a foto das toucas e pronto. Bora lá. Eu já abri aqui. Eu nem vou ver logo. Vou mostrar pra vocês. Olha aqui, gente. Primeiro box da Yasmin. Palmas! De pós compacto da Vivay. Veio nesses tons, gente. Moreno. Porque a Vivay, ela tem a cor, né? Eu acho que a cor clara e a cor médio escuro. Então, eu comprei primeiro esse. E depois eu compro o claro. Já tem muito pó clara aqui. Olha só. Eu acho que ele vira. Eu não sei se isso aqui levanta. Gente, eu não sei. Enfim. Depois eu vejo direitinho. Mas olha só. Os tons que veio. Tá vendo? São médios e morenos. Deixa eu ver aqui se ele vem a numeraçãozinha. Vem cor 5. Cor 6. Aí vai aumentando. Cor 7. Cor 8, né? Agora eu entendi o pó. Pera aí, viu, gente? Quero mostrar pra vocês. Agora sim, Yasmin. Então, eu quero quebrar o negócio. É porque eu nunca comprei, né? Prontinho. Que lindo, gente. Olha só. Tô feliz, gente. Tô feliz porque eu nunca tinha comprado um box de pó, né? Eu já comprei assim. Box de lápis de olho. Box de batonzinho verde que é barato. Box de sabonete. Mais de pó. Algo que é mais caro. Eu nunca tinha comprado. E vai pra nossa sessão de 10, tá bom? Depois, o legal que vem com o provador. O cliente vai poder testar. Eu vou deixar uma esponjinha. Uma saquinha aqui do lado. Porque aí dá pra testar, né? Então, tô muito feliz. Satisfeita. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar o vídeo. Tô olhando a validade. 2024. Eu gosto de saber. O Pong Poy é o que acaba rápido. Deixa o like no vídeo, tá bom? Confere os próximos vídeos que virão. Que vão ser maravilhosos pra vocês. Agora eu vou correr pra arrumar tudo na loja, tá? Um beijo no coração de vocês, meus amores. Boas vendas. Que Deus abençoe muito o seu negócio. Se você ainda não tem a sua loja, mas sonha. Continua sonhando. Pede a Deus. E começa com o que você tem, tá bom? Quem quiser adquirir a minha lista de fornecedores. Eu vou deixar pra vocês nos comentários. E também na descrição. Você fala diretamente comigo, tá? Beijo de novo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.